Música Madrugada fria, boca pela casa Eu te pilotando, com foguetão da NASA Muita adrenalina, usa luz em brasa Enquanto você dança rasa Já tô com unha, de jabão em hatch Chuva, cara fora, que deve que nasce e diverte O tempo se faz inimigo voando Porém eu não ligo, sei o que te acariciando Dou um talento naqueles que pouco sabem fazer Quando eu for embora, tu ligar e dizer Quero você, amor, debaixo do meu cubeto Tipo o projeto de Anitta, espera um pouco que eu vou Pode encher a barreira de espuma Agarra a f*** de vinho, humilha, medicina, na blantera Pode crer, mas agarra, bebe, fuma, sai, dever Porra, nenhuma, o mundo e nem os criticante Pode encher a barreira de espuma Agarra a f*** de vinho, humilha, medicina, na blantera Pode crer, mas agarra, bebe, fuma, sai, dever Porra, nenhuma, o mundo e nem os criticante Música 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 Tchigurutu 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 Mário grana fria, boca pela casa Eu despilotando, com foguetão da NASA Muita adrenalina, usa luz em brasa Enquanto você dança rasa Chato com hongria, de javão em reche Chuva, cara fora, que dentro nas tchigurutu O tempo se faz inimigo voando Porém eu não ligo, sempre te acariciando Com o talento naqueles que poucos sabem fazer Pra quando eu for embora, eu tô ligado e dizer Quero você, amor, debaixo do meu cobertor Tipo pro JN, te espero um pouco que eu vou Pode encher a bandeira de espuma grave Divino o meu medicina na blondeira Pode crer, mas se agarra, bebe e fuma Sem TV porrada em uma mundo e nem aos criticantes Pode encher a banheira de espuma Agarra de vinho o meu medicina na blondeira Pode crer, mas se agarra, bebe e fuma Sem TV porrada em uma mundo e nem aos criticantes Tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho